e olha só que amendoeira mais vistosa essa daqui a minha preferida uma árvore que tem umas folhas muito vistosa ela é aqui ela vive numa região aqui afastada aqui do meu bairro então um lugar onde não tem contaminação nem de carro muito forte nem de lençol freático essa é a minha árvore preferida tá vendo aqui é um bairro um lugar bem tranquilo mesmo eu vou coletar essas folhas aqui e a gente vai conversando aí e fala pessoal aqui é o alexandre no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois assuntos bem rapidamente com vocês em primeiro lugar eu vou falar a respeito da importância do mateiro do praticante de bush e trecho de tomar vacina de febre amarela porque porque eu senti o efeito de uma reação após a vacina que eu ficava imaginando cara se isso fosse a doença de verdade eu com certeza não estaria fazendo esse vídeo aqui então há uns dias atrás no dia último dia 25 eu me vacinei tava tendo uma campanha de vacina eu nunca tinha tomado essa vacina eu fui lá e me vacinei três dias depois eu comecei a sentir um mal-estar muito grande como se eu fosse pegar uma uma gripe muito forte então era dor nas articulações mas muita dor e também eu senti febre eu tive estado febril por quase 10 dias e essas dores que não passavam então o que que acontece eu ficava pensando cara se isso daí é só vacina que é o é o vírus da febre amarela mas de maneira controlada eu eu com o organismo perfeito eu tô sofrendo desse jeito imagina se fosse a doença realmente no seu estado bruto então pessoal esse essa é minha dica pessoal quem não tomou ainda vacina vai se vacinar cara que isso é um caso muito realmente grave e que a gente só tá esperto aí esse é o primeiro assunto o segundo assunto é uma comemoração a respeito do mais de mil inscritos que eu tive eu ia fazer um vídeo logo que virou mil inscritos mas realmente eu tava bem no começo do sintoma ruim e eu tava desanimado até para ligar a câmera e gravar então é eu quero falar a respeito dos mais de mil inscritos desse canal então quem me conhece algum tempo tem algum contato comigo há algum tempo sabe que eu nunca fiz sinceramente eu nunca pensei em chegar mil inscritos eu eu achava aqui assim o youtube é uma ferramenta super importante mas que ela ela não eu não imagino que eu que eu iria chegar a tantos inscritos eu agradeço muito de coração a todos vocês que estão inscritos nesse canal e que acompanha o meu dia a dia eu vou as coisas que eu vou aprendendo as coisas que eu vou passando que comenta no nos no vídeo pessoal muito obrigado eu quero agradecer de coração a vocês e para comemorar esse meu inscrito eu quero fazer um sorteio ok então assim é só quem quiser participar do sorteio eu vou tanto parte é só tirar um item que eu acho importante para o pessoal aí que praticar artes matéria bootcraft que vai para o meio do mato que é uma cafeteirinha similar a essa daqui eu vou sortear para vocês ou então uma um kit pra de folhas de amendoeira para quem é aquarista e sabe a importância dessas folhas aqui que eu coletei aqui perto de casa da minha meu pé preferido de folhas de amendoeira eu vou fazer o pessoal que é aquarista sabe da importância os meus peixes aqui eu coloco essas folhas para quem está querendo reproduzir peixe eu coloco essas folhas os minhas começam a botar e falar em botar o realmente aquela ninhada que eu mostrei no último vídeo para vocês o gato invertido comeu tudo todos os ovos então eu vou sortear uma quantidade grande de folhas de amendoeira e também um vidrinho de óleo de melaleuca então isso aqui são dois tipos de produtos para quem é aquarista fazem toda a diferença o melaleuca vocês vão fazer o melafix que eu tenho um vídeo falando como que é que é um fungicida bactericida e esse daqui é para tonificar os seus peixes de maneira bem importante isso e a cafeteira para quem é do mato sabe que tem uma cafeteira no mato é excelente então como que vai funcionar isso daí quem quiser participar se inscreva no canal e coloca assim café eu já sei que se ganhava eu manda a cafeteira e quem quiser os produtos para aquarista coloca peixe tá ok então assim colocou peixe ou colocou café eu já sei o que vocês querem pra prender esse sorteio esse é meu vídeo de hoje espero que tenham gostado um forte abraço e aí eu no dia 17 que vai ser o próximo sábado eu divulgo quem foi o ganhador ok valeu um abraço